Marcelinho Carioca Foi quando o amigo surgiu com a donzela Começou a tomar um asco e ao 5H Ele ficou diferente e começou a notar Que a mulher do amigo não parava de olhar Ah, quanto mais ela me olha Muito mais eu bebo É hoje que vou parar no cativeiro E se ele descobrir, eu vou de que negar Então sei pra ele ser manso e não poder me chifrar Quanto mais ela me olha Muito mais eu bebo É hoje que vou parar no cativeiro E se ele descobrir, eu vou de que negar Então sei pra ele ser manso e não poder me chifrar Quanto mais ela me olha Muito mais eu bebo É hoje que vou parar no cativeiro E se ele descobrir, eu vou de que negar Então sei pra ele ser manso e não poder me chifrar